Aqui quem tá falando é o Ângelo, jogador do Santos Futebol Clube, atualmente na categoria sub-20, jogador da Seleção Brasília também. Produção, congela a imagem, congela a imagem, meu Deus do céu. O que vocês acham que ele vai fazer nesse lance aí? É o Ângelo Gabriel, a gente vai falar dele agora no nosso canal. Mundo do Esporte TV, que só tá começando! Vem chegando, vem chegando, olezinho, olezinho, olezinho. Ih, papai, ficou na saudade, hein? Meu Deus do céu, esse moleque é liso, hein? Tá de brincadeira, vamos falar dele agora no nosso canal Mundo do Esporte TV. Mundo do Esporte TV. Mundo do Esporte TV, que só tá começando! Mundo do Esporte TV... Olá galerinha do nosso canal Mundo do Esporte TV, hoje nós trazemos uma notícia espetacular que estamos falando de jovem promessa sendo promovida para o profissional, ele mesmo que estamos falando, Angelo Gabriel, anote esse nome aí pelo amor de Deus, joia de apenas 15 anos assina pré-contrato profissional com o Santos, não pensou? E pode estrear mais novo do que Pelé, pelo amor de Deus, esse craque joga muito, já era de se esperar uma notícia espetacular como essa, imagina a felicidade do garoto, ele joga muito, muita humildade, então o atacante Angelo Gabriel, ele assinou nesta sexta, agora dia 23 de outubro, é um pré-contrato profissional com o Peixe, O acerto será formalizado quando a promessa completar 16 anos, a idade mínima para o vínculo profissional em dezembro deste ano, a ideia do Santos com o pré-acordo que já contém as bases salariais do futuro, um trato e proteger as duas partes, o assédio no mercado, o moleque é comissado O Angelo fez o primeiro treino com o elenco principal na quinta-feira no dia 22, olha só que maravilha, está a exposição do técnico Cuca para os próximos jogos do Brasileirão, que maravilha, que notícia maravilhosa, esse Angelo Gabriel tem muita humildade, joga fácil demais, é uma grande joia aí da Vila Belmiro do Santos Futebol Clube, Parabéns a toda a família do Angelo, parabéns ao Angelo, vamos lá, vamos ver um pouco mais os lances do craque, ele joga muito, pelo amor de Deus, esse Angelo é fora de sério, eu acredito aí que o Angelo pode ser um excelente jogador de futebol e brigar entre os melhores do mundo ainda, Parabéns Angelo, é um novo raio da Vila Belmiro Onde a Vila Belmiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.